Boa noite pessoal, então depois de mostrar para vocês como importar a biblioteca para o seu projeto eu vou mostrar agora como a gente trabalha com o Paper Visual vou montar uma classezinha aqui bem inicial, bem simples para a gente estar podendo trabalhar com o nosso projetinho, com o Paper Visual não é muito difícil, é bem simples o Paper Visual o que talvez exige um pouco mais de estudo realmente é o Flartokit que exige mais regulagens, mais ajustes mas o Paper Visual é algo realmente bem tranquilo claro que conforme o seu projeto aumenta, aumenta também a complexidade mas para quem quer iniciar e ver resultado rápido, você consegue ver realmente bem rápido então a primeira coisa para você trabalhar com o Paper Visual é que na sua classe você deve estender uma classe chamada Basic View que ela trabalha como se fosse a cena do Paper Visual então os nossos objetos 3D vão ser renderizados dentro dessa View no consultor você pode passar uma chamada Super e essa chamada Super vai estar dizendo que a nossa View a View do Paper Visual 3D tem um tamanho de 800x600 nota que essa View não é a mesma no caso que o tamanho do SWF então para você setar o SWF também do mesmo tamanho você pode estar colocando aqui esse embed em cima da declaração da classe para ter certeza que tanto a View do Paper Visual e o SWF realmente tem o mesmo tamanho o Paper Visual também tem uma biblioteca com alguns geométricos pronto como cubos, esferas, triângulos, cones e afins, planos, até um aviãozinho de papel para você estar criando formas básicas mas também você pode estar criando um objeto dentro do Maya alguma coisa mais complexa dentro do Maya ou do Max e até com alguma animação do Max e trazer ela para cá e jogar dentro do Paper Visual e também depois dentro do Floor do Kit então a biblioteca do Paper Visual tem esse recurso eu vou trabalhar aqui inicialmente com uma esfera para fazer um negócio bem simples então para declarar uma esfera a gente declara uma variável prevetivar esfera que vai ser do tipo esfera vamos instanciar a nossa esfera o construtor da esfera aceita vários argumentos como o tamanho, o número de linhas que vai ser usado para ser renderizado no sentido vertical como horizontal ou no plano de fundo mas você também pode estar iniciando o projeto padrão e ele acaba definindo isso para você qualquer coisa é só dar uma olhada na documentação não tem muito mistério depois disso a gente vai adicionar essa esfera na nossa cena do Paper Vision nota que a cena está com letra minúscula o Cine aqui porque ele é realmente a Cine do Paper Vision e não do Flash então a gente adiciona a esfera se você tentar renderizar isso aqui agora você vai ver que você não vai ver nada por que? para renderizar isso aqui a gente tem que chamar um método do construtor chamado SingleRender mas para isso a gente precisa ter certeza que os objetos já foram carregados e ele pode começar a renderizar para isso a gente adiciona um EventListener a classe Event do Flash chamado EnterFrame esse cara quando tudo estiver pronto ele vai chamar a minha função que eu vou criar agora chamada EnterFrame então aqui embaixo eu vou declarar a minha função e eu vou chamar o método do Super chamado SingleRender que é o método da nossa BasicView isso a gente tem a nossa esfera já na tela sem animação bem simplesinha sem nenhum problema você pode estar aumentando o tamanho da esfera fazendo tudo o que você quiser que nem por exemplo eu posso vir aqui e botar uma escala igual a 4 por exemplo mandar renderizar de novo tá aí a nossa esfera ok como eu tinha falado do construtor ele aceita vários argumentos o primeiro é o material que você vai estar usando a gente vai estar vendo esse é o material um pouco pra frente talvez no próximo vídeo o tamanho em raio da esfera no caso do construtor do polígono ou do triângulo será se não me engano o diâmetro os segmentos que ele vai usar pra renderizar no sentido horizontal e no sentido vertical quanto maior o número de segmentos maior mais redonda mais perfeita vai ficar a nossa animação o nosso objeto desculpe mas tem um problema mas tem um problema também que quanto mais segmentos você botar mais pesado o nosso flash vai ficar então você tem que controlar realmente bem o número de segmentos conforme a escala do objeto o nível de detalhe que você quer por enquanto eu vou botar o nosso material como nulo vou definir um raio de 20 acho que vai ficar pequeno mas vou tentar 120 vamos ver como é que vai ficar qualquer coisa eu mudo vou botar o número de segmentos como 5 e 5 se eu renderizar esse cara agora mandar ele rodar nota que ele ficou praticamente do mesmo tamanho meio que acertei e ela está uma bola bem estranha então para deixar essa bola realmente a nossa esfera de um tamanho certo eu posso aumentar o número de segmentos nos dois sentidos e realmente agora nós temos uma esfera para adicionar uma animação na nossa esfera você pode estar alterando qualquer valor da esfera dentro do enter frame porque o enter frame ele vai ser chamado a cada vez que a nossa tela for renderizada de novo ou seja ele fica num loop contínuo até a gente parar a nossa animação então que nem por exemplo se eu quero gerar uma animação eu posso dizer que a nossa esfera ponto yaw o yaw é um método que faz até o nosso objeto 3d girar em torno do eixo x se não me engano eu só não me engano qual dos eixos que ele faz girar mas então pra mim colocar uma animação eu posso botar um 0.5 salvar e mandar rodar tá aí tá aí a nossa esfera agora girando por causa do loop do enter frame nunca esquece dessa funçãozinha da chamada dentro da função do enter frame o single render pra gente conseguir montar a nossa animação é o vídeo tá ficando meio longo já depois tem que eu passe aqui ainda pro youtube é o próximo vídeo pessoal parta a partir do mesmo ponto e vou ensinar pra vocês como colocar materiais e dar uma melhorada na nossa na nossa esfera beleza pessoal abraço